Quer dizer que você foi diagnosticado com tratamento de canal dentário, você vai precisar tratar os canais dentários e tá na dúvida se extrai ou se trata o canal. Gente, esse vídeo vai ser um alerta pra você. Não toma decisão sem olhar esse vídeo todo, que eu tenho certeza que de alguma forma eu vou te ajudar. Então já fortalece, like, joinha no vídeo e também se inscreva no canal pra me ajudar a crescer o canal. Gente, olha só, se você foi diagnosticado com necessidade de tratar os canais dentários, salvo por uma fratura, vamos imaginar aí que você quebrou o teu dente, então você não tem uma infecção, você tem uma fratura ali, tá certo? Mas tirando essa situação, se você tem uma cárie no teu dente ou se já foi diagnosticado pelo teu cirurgião dentista e o endodontista, que é um especialista em canais dentários, infecções aí do teu dente, se já foi diagnosticado a necessidade de tratar o canal dentário, se esse teu dente tá totalmente destruído com uma cárie, ou já tô, ou então essa cárie já tomou conta do teu dente, essa infecção já tomou conta do teu dente, não deixa de tratar os canais do teu dente. Não toma a decisão de extrair o teu dente. Primeiro trata os canais e lá na frente, se houver necessidade de você extrair esse dente, você deu vida útil a esse dente, começa daí, entendeu? Você, gente, se você puder prolongar um problema, esse problema, porque muitas pessoas, elas pensam assim, ah, mas eu vou ter que extrair em algum dia esse dente já tá totalmente aí com problema, então eu vou ter que extrair algum dia esse dente. Gente, não necessariamente, não necessariamente, e mesmo que você tenha que extrair algum dia aí esse teu dente, você deu, sei lá, 5, 10 anos de vida útil a esse dente, pra depois aí ocorrer um problema, ele quebrou, e aí não teve mais jeito, teve que extrair sim. Por que que você tem que, ao máximo, preservar o teu dente, gente? E se você quer, porque quer retirar o teu dente aí, não quer tratar o canal, então faz o seguinte, você recupera esse dentinho através dos implantes dentários. Antes que vocês me ataquem aí, ah, tá indicando os implantes porque é mais oneroso. Gente, vamos abrir aí a mente, vamos pensar fora da caixinha, não preciso do YouTube, dessa telinha do YouTube aqui, pra sobreviver, senão já tinha morrido de fome, e vê só quanto é que o YouTube, o YouTuber ganha aí, se não for o Whindersson Nunes, não é, não é tão, tanto assim, tá certo, gente? É uma boa ajuda, sou muito grato ao YouTube, gosto muito daqui da plataforma, mas não preciso pra sobreviver, então não tenho interesse mercadológico aqui, não tá falando pra você não. Esse canal é pra te alertar, tá certo? Então, perdeu o dente, foi condenado pelo teu cirurgião dentista, presta atenção, é por ele, não é por você. Você, olha, ah, eu quero fazer isso, ah, eu vou extrair porque eu acho melhor. Gente, existe um diagnóstico que é dado pelo teu cirurgião dentista, tá? Então, se ele tá falando pra você que é pra tratar os canais, trata os canais da vida útil, acidente. E se você quer, porque quer, porque você é cabeça dura, quer extrair esse dente? Você extraia, mas você recupere através dos implantes dentários, porque é a réplica mais fiel de um dente que ali existia. Ah, doutor, eu vou tirar esse dentinho aqui e vou deixar pra lá, não vou recuperar a naso não. Você não manda em mim, eu não sou obrigado. Eu sei que vocês pensam muitas vezes assim. Se você deixar o espaço sem dente, você vai se arrepender amargamente, porque os outros dentes começam a abrir leque, os outros dentes começam a deitar, as forças mastigatórias da outra arcada que vocês estão com dentes vão deitar os teus dentinhos. Há um efeito dominó aí. Vai ser mais fácil ter infecções, inflamações, vai sobrecarregar estruturas nobres, estruturas musculares como muscula maceta, estruturas nobres com articulação aqui, ATM, articulação temporomandibular. Veja só o carnaval que você contraiu pra a sua face completa aí pro seu rosto, pra sua arcada, as suas arcadas, porque você quis extrair o dente, cabeça dura, não quis recuperar esse dentinho. Então isso é muito sério, gente. Dente é um órgão como outro qualquer, como a orelha, é uma parte do teu corpo, é isso que eu quero dizer. Como outra qualquer e tem que ser respeitada. Isso, na minha opinião, essa negligência vem aí desde que nós fomos crianças, que nossos pais, eles falam assim, ah, vamos arrancar esse dentinho de leite aí, amarra aí um fio dental e puxa com a maior grosseria aí na porta, né, gente? Só falta arrancar nariz e boca junto. Então, aí a criança cresce achando que o dentinho é só um dente e que, ah, é tranquilo. Não, gente, se você não tratar os canais do teu dente, se o seu dente estiver infeccionado, tomado ali pelas bactérias, você pode aí fazer, o seu organismo pode ocasionar que essas bactérias caiam na tua corrente sanguínea e atinjam as válvulas mais internas do teu coração, que é o endocárdio. E esse é o quadro de endocardite bacteriana e pode custar a vida, você pode morrer por isso. Não é tão raro quanto se pensa, não. Estamos cada vez mais vendo isso na mídia exatamente porque é uma negligência muito grande por parte das pessoas, infelizmente. Então, se você deixar pra lá, essas bactérias, elas podem migrar pra corrente sanguínea, pode atingir as válvulas mais internas do teu coração, que é o quadro de endocardite bacteriana, como eu já falei. Pode também imigrar, né, para juntas, para as articulações, ficar usando problemas articulares seriíssimos. Pode também imigrar para o seu cérebro, cérebro é bom, né, gente? Cérebro e aí atingir a glândula maior, a glândula mais importante que nós temos no nosso corpo, no nosso centro cerebral, a glândula hipófise, a glândula pituitária, que ela é responsável aí por nossas funções sensoriais e motoras do nosso corpo. Gente, são danos muito sérios. Então, se você foi diagnosticado para tratar os canais, faça isso. Escuta o teu cirurgião dentista. Tem um ditado que é assim, obedece quem quer. Escuta quem quer. Obedece quem tem juízo, não é verdade? Eu já escutei isso muito por aí. Então, escute o profissional. Escute. Não ache que você sabe que você se graduou em alguma coisa por uma informação de Google, tá? Por essa informação que eu estou te dando aqui. Você não é graduado, tá certo, gente? Muitas pessoas discordam e falam, ah, doutor, não é assim não, porque o meu vizinho fez isso e perdeu o dente. Gente, cada caso é um caso. Começa daí. Cada caso é um caso. Então, não se paute pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu vizinho. O teu caso é diferente do dele. Existem vários, em qualquer parte do nosso corpo existem vários níveis de infecção. Vários níveis. Então, qual que é a tua? Qual que é a tua infecção? Somente o teu cirurgião dentista, mediante exames, poderá decifrar esse enigma. Te falar se a tua infecção tá séria, se não tá? Pra concluir a história, é melhor tratar logo, não é verdade? Tem um problema? Tá infeccionado? Vamos lá. Você tá com o dedo infeccionado, inflamado e infeccionado. O que é que você faz? Arranca o dedo fora ou trata o teu dedo? Não é verdade? Você vai o quê? Tratar, não é verdade, hein? Só se Deus o livre guarde você precisar, por indicação do teu médico aí, amputar algum órgão teu, um braço, um dedo, aí, ah, meu Deus, vou perder o dedo, vou perder meu braço. Mas não, dente não tem problema. O dente tá tudo certo. Vamos arrancar o dente fora, gente. Pelo amor de Deus, mais consciência, tá certo? Doutor, tratar o canal ou extrair? Sempre tratar o canal antes e, por último, trate mesmo, porque isso pode te custar a tua vida. Isso pode matar, tá certo? Dente mata, infecção dentária mata. Quem avisa, amigo é. Então, trate canal e último caso, ultimíssimo caso, extraia o seu dentinho. Algumas pessoas chegam e falam assim também, ah, mas aonde eu moro, o meu dentista, ele extrai, não quer nem saber, ele é carniceiro, ele extrai. Gente, vamos ver que tipo de profissional que você tá indo, tá certo? Um profissional competente, que honra o seu diploma, ele vai te indicar primeiro, tratar os canais. Depois, em último caso, nós fazemos de tudo para preservar esse dente. Em último caso, indicamos a extração. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de fortalecer o like, o joinha no vídeo e também se inscrever no canal pra me ajudar a crescer. E me conta nos comentários, você tá em dúvida? Você tá mais pra que lado? Pra tratar o canal ou extrair? Eu espero que você esteja me escutando e trate primeiro os canais, pra não custar a tua vida. Fica o recado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!